O técnico Jorge Sampaoli faz pedido e o Flamengo pode encaminhar reforço. Martelo batido sobre contratações e mais um capítulo da briga na justiça pelo Maracanã. Vem comigo na São Rubro Negra porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! E você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir, irmão, pra você se inscrever porque a sua inscrição ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, mas agora, não deixa pro final do vídeo porque você vai esquecer e a sua inscrição é muito importante. Ela é de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp que é muito importante e não esquece do seu like. Bom, vamos falar agora sobre Libertadores porque terminou agora há pouco o jogo entre Racing e Alcas e o jogo terminou com vitória do Racing. O que que isso acontece? O jogo tava até pegado, irmão. O jogo tava pegado, tava 2x2 até os 35 minutos do segundo tempo. Eu tava até esperando o jogo acabar pra poder gravar aqui pra vocês pra já trazer uma coisa já definida. E aí o Alcas tava com um jogador a mais, só que aí o zagueiro lá do Alcas acabou fazendo um gol contra e aí virou tudo, o Racing acabou virando a partida pra 3x2 e com essa vitória o Racing chegou a 6 pontos no Grupo A. O Racing é o líder. Flamengo, com a vitória de ontem, acabou indo pra segunda posição com 3 pontos e com um saldo de gols a mais de um saldo. Olha como é que é importante os gols, hein? O Flamengo tá em segundo lugar por causa de um gol que o Mengão fez. E agora, o próximo adversário do Flamengo é o próprio Racing. Como é que fica agora o Grupo A? O Flamengo agora vai enfrentar o Racing na próxima rodada, a terceira rodada, no dia 4 de maio, às 19h, lá na Argentina. E o Flamengo, pra liderar, o Flamengo tem que vencer o Racing fora de casa e vencer por 3 gols de diferença. Que aí o Flamengo entra na liderança do grupo e aí entra na reta final com 2 jogos em casa, na liderança, só precisando fazer o dele pra se classificar em primeiro do grupo. Vambora, vamos pra cima, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo pro Mengão. Pedir pra você que não conhece ainda a Bet Nacional, pra você conhecer, hein? Porque tem muitos jogos acontecendo como essa, essa virada aí, repentina do Racing e muita gente tá fazendo uma farpelinha no bolso. A Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros e na Bet Nacional você consegue fazer as suas operações a partir apenas de R$1. Só vim aqui embaixo no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro 100% gratuito e aproveite, porque tem muitos jogos hoje ainda pela Libertadores, pela Sul-Americana e amanhã tem muitos jogos também acontecendo nesta sexta-feira. Vamos agora falar sobre Copa do Brasil, porque o Flamengo enfrenta o Internacional no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e a próxima decisão é na quarta-feira que vem contra o Maringá pela Copa do Brasil e sabe que o Flamengo precisa virar aquele placar horrível que aconteceu lá no Paraná, que o Flamengo perdeu para o Maringá por 2x0. Então o Maringá vem aqui pro Rio de Janeiro com essa vantagem, mas vem também com desfalques, porque o Maringá vai perder 4, perdeu já a verdade, 4 titulares antes desse jogo de quarta-feira. São os jogadores, o atacante Robertinho, que está emprestado ao Juventude, além do lateral direito Marcos Vinícius, do zagueiro Vilar e do meia Matheus Bianchi, esses 3 emprestados ao Curitiba. O Bianchi e o Matheus Bianchi, inclusive, ele participou dos 2 gols aí, foi diretamente participação direta dos 2 gols contra o Flamengo. Então o Maringá vem aí desfalcado, vamos colocar assim, pra enfrentar o Mengão. Flamengo jogando em casa, casa cheia, com um técnico novo, ganhar domingo, já dá uma embalada, pega mais confiança e o Maringá desfalcado, tem tudo, se Deus quiser, pra dar certo e o Mengão aí conseguir virar essa chave. Pedir pra você que está assistindo a gente aqui na nossa página do Facebook, pra você curtir a nossa página, seguir a nossa página também, você vai ajudar. demais o nosso trabalho fazendo isso e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Vamos voltar pras informações. Vamos falar agora, já que a gente está falando de próxima quarta-feira contra o Maringá no Maracanã, já que a gente está falando de Maracanã, vamos falar dessa confusão, mais um capítulo da novela envolvendo Flamengo, Maracanã, Vasco. Irmão, tá uma bagunça isso, tá uma parada louca, tá até chato de falar nisso, mas a gente tem que trazer informação pra vocês. O que que acontece? O governo sinalizou ontem, né, a sétima renovação temporária pra dupla Flamengo e Fluminense e o Vasco entrou na justiça, depois que dessa informação que o governo sinalizou a renovação aí da administração do Maracanã até que a licitação aconteça, né, lá pra outro, lá desde outubro de 2022 que está suspensa, até que essa licitação aconteça, daí essa administração, sei, por mais seis meses, por mais um ano pro Flamengo. O Vasco sabendo disso que o governo sinalizou positivamente, né, pra dar mais essa renovação, foi lá e entrou na justiça. Bom, entrou na justiça pra tentar impedir que o governo renovasse essa concessão do Maracanã pra dupla Flamengo e Fluminense. O Vasco alega que já teve a sua intenção de gerir o estádio barrada por duas vezes e o desejo do Vasco é que a justiça determine que a Casa Civil realize a concessão do Maracanã por meio de um chamamento público e que autorize o clube a participar do evento. Aí, a justiça foi, né, e deu um prazo pro governo do estado do Rio de Janeiro sobre a licença do Maracanã. Pediu pro governo dar um prazo pra poder resolver essa situação. Após o pedido da eliminada do Vasco, na manhã de hoje, o Tribunal Justiça do Rio de Janeiro notificou o governo do estado e estipulou um prazo até a próxima segunda-feira, dia 24, pro que o mesmo se manifeste sobre a possibilidade de renovação automática da concessão do Maracanã pra dupla Flamengo e Fluminense sem que haja concorrência. E aí eu vou falar o seguinte, aquela velha história, presidente Rodolfo Landim, presidente, tem que resolver essa situação de estádio do Flamengo, não dá pra ficar nisso, o Vasco tá aí, abandonou o seu estádio, a reforma no São Januário já tá prevista aí na casa dos 350 milhões, os caras não têm dinheiro, mas quer ficar perturbando o Flamengo, quer ficar enchendo a paciência e ficar enchendo o saco do Flamengo com essa situação de licitação de Maracanã. Os caras não conseguem gerir o próprio estádio, os caras não conseguem pagar, não conseguem manter. E acha que vai conseguir manter o Maracanã? Então, presidente, vamos acabar logo com isso, vamos dar um passo mais largo pro nosso estádio, pra construir, pra resolver isso logo, porque é uma parada chata, é uma parada chata a situação do Vasco. Pô, pelo amor de Deus, cara, fica indo pra justiça, brigando antes de... Pô, vai jogar em São Januário, vai jogar no Newton São... Cara, isso aí, os caras querem perturbar, a verdade é essa, os caras querem perturbar. É isso, ponto. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar aí sobre uma situação que está incomodando o técnico Jorge Sampaoli. O Vene Casagrande trouxe a informação de que o Sampaoli quer melhorar a parte física do elenco do Flamengo. Ele entende que para o estilo de jogo dele, os jogadores precisam estar melhores fisicamente. O treinador quer corrigir isso o mais rápido possível e já fez reuniões com a sua comissão técnica, departamento médico e também os jogadores. Bom, o Sampaoli aí chegou com tudo, chegou com o pé na porta do Flamengo e, cara, se resolver essa parte física, vai voar cada vez mais no Mengão, hein? Cara, eu tô achando que vai dar certo o negócio. Vamos falar agora sobre o martelo batido e o fim da linha, porque hoje finalizou, fechou a janela do início do ano. A janela que fecha hoje é a janela aqui do Brasil, interna, janela brasileira. O Flamengo poderia até hoje contratar jogadores que jogam aqui no Brasil, mas não pode mais. Acabou, o Flamengo vai com o que tem. O Flamengo até agora contratou no início do ano Gerson, comprou Ayrton Lucas e assinou esse pré-contrato com Agostinho Rossi. Foi a movimentação do Flamengo no início do ano. Agora, todas as movimentações, só a partir do dia 3 de julho que o Flamengo vai poder fazer, porque é quando abre a janela do meio do ano e aí é a janela que o Flamengo mais gosta. Mas é isso mesmo, a gente já sabia que poderia acontecer. O Flamengo no início do ano não trouxe mais ninguém. O Sampaoli vai até julho aí com o que tem no elenco e aí vai ter que fazer aquele trabalho, mas eu tô achando que agora o negócio pode acontecer. Bom, a TIC Sports, já que a gente tá falando de mercado da bola, lá da Argentina, trouxe a informação de que o técnico Jorge Sampaoli indicou a contratação do meio campista o Federico Redondo. Ele joga no Argentino Junho, inclusive fez uma grande partida ontem diante do Corinthians, o que culminou a demissão do técnico do Corinthians. Então, pra janela do meio do ano, o Jorge Sampaoli teria indicado esse meio campista de 20 anos e que joga aí no Argentino Junho. Isso é uma grande oportunidade do mercado, hein? Porque ele simplesmente tem 1,90m de altura, tem uma boa mobilidade e uma boa categoria também. É um bom jogador. E ele sabe quanto é que ele tá valendo no Transfer Market? 1 milhão de euros, equivalente a 5,5 milhões de reais. Eu acho que seria válido o Flamengo fazer esse investimento. Ele tem contrato com o Argentino Junho até dezembro de 2024. O que você acha desse jogador? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você acha que o Flamengo deveria ir atrás desse jogador, mas, de acordo com a TIC Sports, o Jorge Sampaoli já teria indicado ele pro Flamengo. De acordo com o Ekrem Conor, quem tá de olho no lateral direito do Flamengo, o Mateuzinho, são duas equipes italianas. O jornalista trouxe essa informação, lembrando que o Mateuzinho tá machucado, tá afastado, mas, no início do ano, ele se destacou aí pelo Flamengo. Então, assim, a gente tem que ficar de olho se vai chegar essa proposta pelo Mateuzinho, mas duas equipes italianas estão esperando e aguardando a situação se resolver do Mateuzinho pra ver se vão fazer investidas ou não pelo jogador. Então, o Mateuzinho pode estar de saída do Mengão. Você venderia o Mateuzinho chegando uma proposta pra ele? Comenta aí. Seu comentário também é muito importante. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar sempre junto com a gente aqui, ajudando a gente a fazer esse canal crescer cada vez mais. É por vocês que a gente faz isso. Pedir pra você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, clica nesse botão, se inscreve, porque a sua inscrição é muito importante. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. A gente vai voltar amanhã de manhã com muitas informações pra vocês. Então é importante demais a sua inscrição. Se cadastre também na BetNacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Tem muitos jogos aí no final de semana pra vocês. E com real você já consegue fazer a sua operação. Tem esses vídeos pra vocês assistirem. É isso. Vambora. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Tchau.